GTS GO Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse domingo exatamente CSGO mano, com as mulas do GTA mano O pessoal que faz o RP lá, tá eu, tá o olho vermelho do carai lá, aquele trouxa Tá o Red Bull, tá o WL e tá o Easy também né, que é o dono do servidor lá E tá eu mano, nós vamos fazer um compzinho aqui mano Vamos jogar um comp no CSGO, nós 5 contra outro 5 E eu não jogo nessa resolução, eu jogo em 1024 Mas pra gravar eu tenho que deixar a resolução grande, tá ligado Então vai ficar bonitinho, ah, você tá de sacanagem né Meu amigo, vou ter que aumentar o limite de ping mano Ó, de TR mano, ó, tem uma tática boa, não tem como perder mano Só seguir a cal, viu Vocês vão pôr tudo dentro da B mano, pode pôr direto, tá ligado Alguém tem smoke, alguém comprou smoke, vai, comprou smoke Vem, 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 vem Vem, pô, fica parado na base não animal É que o meu torcinho tinha caído no chão Vai, 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 vai direto, vai direto na B Vai, 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 pode ir, pode ir Vai, vai, pode ir Vai, 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 vai Rápido, rápido Tem L Planta, planta Planta, planta Planta que eu vou pegar o mercado Planta porra Tem tapete e tem L Tem mercado, mercado Sai, 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 tira a cara do L Tem mercado, calma, mercado Tem tapete, tem L Tem tapete, tem L Tem tapete, tapete, tapete É, tapete Tá bom, tá bom, plantou, plantou, plantou Dois prata, um prata 4, um prata 5, um ouro 2, vai ser patente Puta que pariu Relaxa 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 Vamos ver se errar nisso aqui, vai ficar de patente Caiu aqui Opa, tem um rato Opa, tem um rato Rato? Aqui, ajuda Ah, vem comigo, que aí não vem ninguém, mano Mano, vem meu, vocês estão na B, ah não, velho Puta merda, deu ruim Dois aqui, mano Aí em cima de vocês, em cima de vocês Boa, boa, boa Tem que botar volume no jogo aí 0.8, agora é o jogo melhor Tá, faz eco, faz um rekinho, vai Compra não Ouve, deixa eu falar, não compra Vamos morrer rápido aí pra comprar um armado rápido Esse aqui, sem digaio de pistola, eu dou até Não, vamos tentar pelo menos matar Tá vindo granada, calma, calma, vem granada Vem, 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 vem Vem, vem, vim, entra, rapa Vem, 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 vem Tentra, entra, 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 vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai, sai, que eu tô armado Vai, 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 vai Tá de boa, tá de boa, vai, vai, vai Tá tranquilo, agora é armada, hein, mano Ficou 3 na A, velho Ficou 3A, mano Não, mas aí que tá, tem 3A, mano Vamos marcar um pouquinho Tá, vamos marcar um pouquinho aqui, calma Olha abaixo aqui, não faz barulho Olha abaixo aqui Um fica cravado o palácio aí pra eles não rusharem Ó, fica cravado ali pra mim Quem não sabe fazer smoke O que que você fez, moleque? Já foi, já Puta que pariu, mano Olha a moral, mano Espera, velho Pô, aí quebrou, mano Já jogou, já, velho Os caras já estavam ligados Vamos embora Vou bangar uma por cima, banguei Nossa, você smoke esse bicho jogou, mano Os caras, os caras, os caras, eu acho Os caras Tem, tem, are, are Matei Cacho de fogo, cacho de fogo Cacho de fogo pode ter, hein Tá, eu tô olhando aqui Opa, tem, tem Peguei em cima Tem default Tá, tá, tá Ó, a vida defusou A vida pegou aqui Embaixo, embaixo Pega, pega Boa, boa, boa Matou Pega bomba e planta Pega bomba e planta Tem smoke aí, mano Tem smoke, velho Smoke CT Cuidado com a caverna, hein Caraca, que smoke é essa Para ficar no mesmo lugar os dois, mano Isso, mano Cabecinha Cabecinha Nossa, velho Cabezo patente Tá aí, mano Aí, isso, velho Nossa, o cara tirou da escada Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa Só a esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Ah, eu tô com pau no vivo Não tem como, não, velho Não tem fã Porra, mano Que que é isso Cara, na esquerda Acordilou o cavalo, velho O cara tá amassado, pô Que que é isso, mano Eu, eu ainda matei quase Não, não Vai dar bola Depois fala que mete bala no GTA Que não sei o que Não, GTA, né GTA Não tem como, mano Só vamos tentar fazer alguma coisa aqui Porra, só tô indo no chill Por quê, mas Vocês estão Corridosos aí, mano Pra parar agora Toma aí, porra Eita, porra, da onde? Esses caras já viram que é muito ruim, velho Falou, parou Eles vão vir, falei que eles iam vir Tá aqui Sabia, mano Eles sempre vem, tá vendo? Sabe que os caras é meio ruim? Aí é osso, velho Eles vão ronchar toda hora Não vai na frente, não, Izzy Que você tá com a bomba Eu posso deixar, eu posso deixar Deixei Vai entrar, vai entrar Rápido, rápido Vai, 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 vai Tomei uma alpisada Meu Deus Não, não vai ficar com a maldade Pode entrar, não Aí não tem O HF do caralho Tá osso, hein, mano Tá osso, hein Vai ganhar, pô Relaxa Vai ganhar, vai, 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 vai De virada é mais gostoso, pô Relaxa aí Tá que pariu Vai tomar 16x0, mano Isso aqui, velho Caralho Vai não, pô, vai não Relaxa aí Nossa senhora, mano Vamos dominar esse Mei Vai, vamos dominar o Mei Vamos dominar o Mei, mano Mas aí, Smoke Mei, calma Relaxa Fiz Smoke Mei, calma Flash, mano O que vocês tão jogando, mano? Pô, vocês viram esses... Essa Flash é onde, velho? Não, ele vai avançar Cuidado aí, Wellen Cuidado aí, olha com o Wellen Ele tá mirando pra isso Desceu o Rato lá, ó, cara Desceu o cara, velho Olha aí, mano Eu falei, ele vai avançar, velho Não, não, velho O Wellen fica olhando pra porra da Smoke, mano Que isso É isso É isso É isso Rato, rato Tá me errado, tá me errado Menos 30, eu acho Ele foi rato, cara Carrega, carrega Tá de boa Tá de boa O cara lá na liga Liga, liga, liga Esse aí não foi o que eu dei, não Esse aí não foi o que eu dei Que que é isso? Calma, caralho Não, não, não Tá, porra Relaxa, tipo, a intenção isso aqui Tá um X1, tá? Eu sei, porra Boa, 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 garoto Puxa a faca mesmo, pô Às vezes a faca sai da sua boba na cara dele, né? É, a faca vai na cara dele Talvez você puxar É faca de arremesso, velho É faca de arremesso, velho Que pariu, velho Caralho, eu carregando vocês no round Carregando Carregando Tu matou 3 em 1 Primeiro round que tu mata Tô falando que o L tá avançando, mano Vão de novo no meio Vamo lá, vamo lá, focado Não, não Vamo no meio, mano Vai meio Espera o L botar a cara Fica olhando pro L Fica olhando pro L, hein, ó Cara, eu só aprendi, viu Eu só aprendi isso Pra que que cê tá fechando, mano? Ó, o L vai botar a cara, hein, ó Já tequei já o janelão Ó, o janelão tá tecado Boa, matou o janelão? Sim, matei o janelão Olha, liga, liga, liga Liga, liga, liga Costa, 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 costa Liga, costa aí, pô Meu Deus, ó Boa, boa, boa Belo spray, belo spray Aí, caralho Tá aí, tá aí Boa, 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 boa X1, X1, hein Tá de alp, comi Que isso, mano Boa, boa, boa Pra ganhar, hein Aê, caralho Pô, fez uma na vida, hein Caralho Aí Pega essa alp, mano Aí, pegou a alp Ah, não, mano Ah, não, ah, não Ah, não Ah, não, que ele jogou Ah, não, que ele jogou adesivinho Não, eu ia pegar a alp Aí, eu errei a mira aí, velho Pô, 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 pô 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 Pô, 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 pô Pô, 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 pô Só esperar eles virem, mano A gente tem que ganhar, pelo menos, umas 4 de TR tá bom, velho Vira a cara, vira a cara Cuidado, ele vai dar tiro no meio da smoke aí Ó, vou dropar a C4, 3 Cuidado que ele pode vir, pode rushar, hein Matei, eu vou, matou, matou, matou Matou, matou, matou 3 janelão Quem já tá atmeada Tem maluco janelão Eu acho que se for a B muito rápido, comer bem com tudo, acho que dá, velho Eu vou descer errado também Tem maluco, né Peguei errado Peguei errado Atenção, tô chamando a atenção Peguei errado, peguei errado Ó, tomou tiro lá na janelão Tomei tiro aqui, mano Olha, um olha L Vai ter L, certeza, mano Tá jungle Tá jungle, 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 rei 19 Jungle, 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 pega aí, pega aí no cantinho, no cantinho Porra Landa Tonhão E o CT, mano Olha, dá cover pro Tonhão alguém, velho, tá plantando Vocês vão vir aqui pra me ajudar? Vai, 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 é útil que saiu, o John tá vindo lá E aí, John, e essa tonha aí, tu tá matando elefanto Você tá catando elefante aí com essa virada Ganhamos duas, ganhamos duas Mas dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar Eu no time dá pra ganhar né Tá fácil, tá fácil, tá fácil Tá fácil, aqui tá fácil Viu, é só esmocar ali, domina meio que ele fica perdido É só dominar meio Bangar, você joga pra trás sua mula Que aí não seca totalmente a pessoa Calma, deixa eu ir Tô botando um cara aí Tô aqui na... Rato, rato, rato 3-mei, 3-mei, 3-mei 3-mei, 3-mei, 3-mei 3, calma, tem mais um avançado L Sai da frente, porra Não, não, deixa eu me colar Tem um avançado L aí, porra, no cantinho esquerdo a smoke aqui, ó Janelão, janelão Tá, tem um L, tem um L Tem um L, tem um L Tem um L É, Moscou, Moscou Tá no Moscou, tá no Moscou Tá no Moscou, vai cair janelão, eu acho Esquerda aí, esquerda aí, esquerda aí Vai, vai, avança, avança, avança Cuidado coxinha aí, cuidado coxa Moscou, Moscou, Moscou Moscou, tá Moscou Nossa, eu morri pro cara ainda, velho Tá L, um tá L Ele, tá no L Pode apontar, avança Apontar, aponta aí Boa Passei, já tô calmo aqui, já Calma, calma, tira a cara Janelão, janelão Tira a cara, mola E aí, mola Tira a cara Ah, como é esse tiro, velho Meu Deus, mano Nossa, velho, dá uma raiva jogar com 1080, velho Cuidado coxa Dois, dois janelão Puta Tá boa, tá boa, tá boa Os cara viu que a gente tá vendo em meio toda hora E ainda ia vir outro corte, tá Só botar aqui, velho Ui, caralho Tem que, não, tem que voltar Fazer uma smokezinha lá, não Calma, deixa essa smoke parar aí Deixa essa smoke parar aí, espera, mola Espera a molotov deles aí Joguei smoke Vamo, vamo entrar, vamo entrar Vai, vai, pode ir Vai, 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 não para não Vai que eu miro mais rápido Ah, olha a cabeça devagarinho Nossa, mano Meu Deus do céu, velho Tô na van Tá, vai, vai ter que ir Aí, já era, mano Nem tem smoke, mano Tá certo Olha essa flash, mano A flash é essa Tem um L Nossa, tô morto, tô morto Não tô, não tô vendo nada L, mano Tem mercado Mercado, miado Planta, planta, planta Calma, calma, calma Tem um mercado Deixa eu pegar, deixa eu pegar Mercado, pega, pega Pega, pega Ui Ui, tô mais no cego, velho Tem um L, a última L Boa Boa Tomou da onde? Boa 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 Calma, tiozão Aqui é... É manhas Cadê? Quem tava de alpe? Dá a cair É lá, te falei Fake, 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 fake Calma, calma, calma No já, joga duas flash por cima e desce rato Vai Vai Vem, 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 desce rato Desce rato Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Sem parar, sem parar Olha o janelão, olha o janelão Janelão, janelão Pega pé aqui Peguei, peguei Vem, vem, pezinho, vem logo, vem Pézinho, mula Pézinho aqui, seu arrombado Meu Deus Meu Deus Os caras tá de eco, Tonhão, dá pra ganhar Tem um janelão Boa O Red, por que que você deu a cara pra ele? A cara liga Onde que tá o outro? Tá de eco, tá de eco Eu acho que outro tá liga, mano Eu acho Ali, ali, ali Liga, ali Boa Pela minha calma Que que é isso, mano? Ela acha que esse mapa é CT, pô É sempre tem, então Mano, não pode perder nenhuma É assim Com vocês é não, fi Ah, cara Vocês vão seguir segurar essa porra Desse rush deles Pega pra mim 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 Ah 54, velho Que que é isso, velho Meu ala Meu ala Cês vão ficar na smoke, mano? Meu Deus Meu Deus É Isso Corre Vai guardar Vai guardar Tem uma janela, mano Dá pra vocês Ficarem pro lado Agora o Alves vai ficar aí Guarda essa op aí, fi Pelo menos na minha missão Que eu tinha que fazer nesse mapa Eu já fiz, tá safe Tá aqui Ela acha que você tem A parada é pro KB, mano Foi um B Foi um B trabalhado, velho Dá pra ir lá A esmaltado também é fofo Cadê? Cês não tem dinheiro Compre a colete aí, mano Compre a colete Compre a colete aí Compre a colete aí Com eu dou uma arminha, então Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vem, vem, vem Calma aí, não entra direto na B não Espera Espera Fala no jogo não Fala no jogo não Fala no jogo aí, ó Ah, só você tirar o voz, caralho Cadê? Olha só, hein No já a gente vai entrar Vai ter que flash por cima, hein Vai, vai, vai Tem um flash não Ninguém tem flash, né Joguei a alpe, velho Joguei a smoke Calma, eu vou tentar pegar uma dívida Calma Calma Vai Pode ir, pode ir Pode ir Para não, para não, para não Vai 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 ter cara aí Entramos É nosso Mercado Mercado alpe, cuidado Mercado alpe, planta, planta isso Tô cuidando ele, hein, mano Cuida minha certeza Mercado alpe, hein Vou abrir e buscar ele, tá Mercado, marca mercado Ô, mano, eu não entendi Eu falei que você tinha Mercado Você ficou olhando aonde? Boa, boa Tá defusando Tem que parear defuso Calma, 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 calma Calma, 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 calma Deu, deu Calma, ganhou, calma, ganhou, calma, ganhou, calma Eu não sou eu Parei o defuso Foi eu que parei o defuso E se não tivesse a ca... E a ca... E a ca... E a ca... E aquela smoke que eu botei lá na janela Que a gente conseguiu entrar Por causa do alvo E aí Ninguém fala disso daquela smoke, né Eu só vei o rádio Eu só vei o rádio Contando a mão rápido, mano E eu só vei o rádio Vocês não tem aquela smoke Vocês tinham tomado tudo passando ali, filho É Vou fazer um fake de novo, hein Vai tudo rato Quando eu falar já, hein Eu vou tacar o outro Quando eu falar já, calma, calma, calma Pô, você é apressado ou eu sou demônio? Vai, vai Vai, vai Já errei essa porra Vai Vai, vai Vai Vem 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 Não, não, a gente tá indo bem A gente tá indo bem, a gente tá indo bem, pô Vou olhar pra falar Já vai ganhar, mano Relaxa Eu vou ficar aqui recuado, então Que é isso? Os dois matando mais, hein Acabou a partida? Não, mas ali Mas ali, mas ali, mano Oh, oh, tapete, tapete, tapete Tão passando Tapete, hein Tapete, hein Tapete, hein Tapete, hein Tapete, hein Ganhou É, rato, rato tá indo, hein Rato, rato 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 Tapete, hein Entrou, entrou um B já Entrou Vai lá pra B, vai lá pra B aí O bombe eu acho que tá no rato Tá, tem um no bombe aqui Mas tá sem c4, sem c4 Tá na onde? Tá na onde? Fala pra mim L, 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 L Tá L aí, eu não sei, velho Foram pra A Ali Aí, caralho Dentro do bombe, o outro cê viu, hein Tem que rato, é sem defuso Parece que é um mira, né, mano A mira mata, velho Se liga, mano Tá dentro do bombe ali, mano Ele pode vir em costa Ele pode vir em costa Ele pode tá CT É, eu acho que ele Cai ali Vai, vai, defuso, defuso, defuso Fica aí, fica aí Fica, 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 fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Nossa, mano Que não tinha segura Nossa Aí comprou, hein Tomando um fosso Que moleque burro, velho Caralho, Red Bull Cê é muito animal, velho Compre um colete aí Vai usar pistola com a colete animal É, bom, exatamente Caralho O cara vai pedir AK e sube, mano Cê vai morrer Pô, esse Red é foda Eu falei três vezes já Ó, os caras aí, os caras aí Os caras aí, os caras tudo aí, meu irmão Só Vai ter errado, eu acho Nossa, pô, que é a cabeça do cara, mano Tirei 15 Red, fica mais Eu nunca vi o AKS tirar 15 do cara, velho Tudo é? Cara, porra Tirei 15 com o HS, velho Entendi Oh, vou, letzéroir, Hahah Queêtre uma vez agora, vai Tem no уш Row Tem a um Tem um Tem a um Ah tipo Clarabins esse cara aí Não sei se esse cara tá jogando mesmo que ele vai querer dar uma volta e pra ele me pegar Ele tá a cabecinha, Tãoio tá tá porque tem um aqui ó tá calma calma acho que tem um aqui na área do barco plantar tá no CT né ou tá aí no banco vai tá no banco acho que eu vi o passe se eu entender fosse não viu Tonhão Boa caralho ae caralho vou perder x1 não tio Marquem vombora dá para ganhar hein vombora em só meio burro mas tá de bom nossa já estão entrando lá é a certeza que a mano vou continuar na B Bumorão esportou ainda não tô vendo ninguém velho Ah não precisava velho menos noventa e seis palácio menos noventa e seis Boa tenho aqui tenho aqui pulou um aí na caixa de fogo no fogo no fogo Boa 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 caralho dá para ganhar tô falando é os caras aqui né eles não tava eco não eu estava armado acho que agora eles estão eco eu acho que eles estão eco agora é cuidado com eco aí eu vou tirar rápido tem ali não tem arma relaxa só tem muito 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 eu matei um palhaço vou flechar aí foi chefe a chefe tira cara é isso mano peguei 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 o carro tá onde é o outro outro acho que tá correu mano tá aqui ó bom 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 ah aqui é isso é bom cá caralho gotta lá também cara tá nem o bem é possível tá aqui ó E aí, foda com que esse cara não tá aqui Ah, eu não perco o X1 não, irmão Tá me tirando, eu perdi o X1 É isso, é isso É isso Mano, como é que esse cara conseguiu plantar e vir pra cá tão rápido, véi? Nada Eu tenho certeza que ele deu volta a caverna Ah, foi o outro que plantou, véi Ah, não, eu tinha matado, pô, cara Me dropa um alguém Porra, tacaram com o C4 mesmo, meu pé C4? É Tem mercado, mercado Vai pra lá, C3 Que isso, esse maluco Eu laguei, laguei, laguei Eita porra Cara, tá meio 70 Já ajuda, mano Tem dois mortos aí, tá? Tem um CT, olha Meu amor do céu, véi Não, não Puta que pariu, véi Que spray é esse, mano? Não, o cara tava parado O cara tava parado, mano Vou até comprar, mano Pode comprar aí, compra Vocês não vão ter dinheiro não Comprar tudo aí e já era Dropar o que, mano? Comprar tudo aí e coisa legal pra arredentar a estrela Comprar só aí Vai adiantar o que? Você vai ter que fazer eco de novo, porra Na próxima, vai fazer... Ah, o Alp, muito tarde, mano Vai entrar, hein Vai bangando tudo aqui, tudo aqui Caralho, tem que ficar 3 dessa vez Peguei o Alp Tem mais um meio morto Meio morto Ih, o cara aí Meu Deus, tô tirando foto, mano Eu não sei, é fotógrafo ele tá aqui com nós, mano Ah, não dá, mano Compra aí, o outro vai e compra, mano É muito burro, véi Que isso, mano É o básico aí, véi É o básico, véi Tem meio não, tem meio não É tudo lá, é tudo lá É tudo lá, é tudo lá Pô, de novo esses caras na A, véi Pô, os caras tá tudo Pô, tem que fortalecer Achei que tinha alguém de coisa aqui embaixo É matando a faca Ganhar dinheiro É, mano, é isso aí mesmo É isso aí, agora não é bem Calma Eu vou na A Pô, essa A tá uma... Pô, é uma maré, hein, mano Joga a molotov lá dentro, tio Joga a granada, mano Dá um jeito de parar eles aí, véi Saca a molotov depois eu tacar outro, véi Só apertar W, caralho Tem menino, tem aqui em cima, mano Ah, tem meio, tem meio Tem meio, tem meio Liga, liga Ah, o cara deu tiro sem A Sem mira, mano Ah, não, véi Tem caver, tem caver Jornhão tomou, nós Palácio, 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 palácio Ai, ai, ai Que isso, véi Atirar o outro na escada Caralho, vocês acham que eu já fui errado, mano Atirar na escada eu não acerto nada, não Meu amigo, que sapecada a gente tá tomando, véi Não, sapecada o caralho Pelo menos não foi 16 anos, né Porra, meu 50 ponto acima eu já fiz que não tem como cair patente Essa aqui ninguém passa A, véi Essa aqui ninguém passa Passar, tá, porra Parece que vocês tão dando um cartão pros caras Entra aí, é VIP, VIP Doar de novo? Aham Marca a Liga, marca a Liga alguém aí Não fica focando o cabelo Eita, olha o palácio Que isso, tem L Ai, é foda Nossa, ele me viu ali desgramado, véi Ele pulou, ele pulou e me viu Que isso, mano Não, eu quero ver até a patente desses caras, mano É impossível, mano Não pode ter nenhum prata ali, véi Ah, olha lá, mano Ah, cara, 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 cara Aí, pô, aí Tá difícil, né Porra Valeu a pena Valeu a pena Meu Deus do céu, mano Deixa eu até que ganhei aqui Ganhei um adesivo de bravo Tô puto aqui, ó Até o jogo saco eu tô puto e ganhei um adesivo já, mano De raivoso, véi Que isso, mano Parabéns aí, vocês jogaram pra caralho aí, mano Belo jogo Foi uma bela partida aí, mano Tá de boa? Belo jogo aí, valeu, valeu, mano É isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado da partida aí Tomou uma sapecada Fiz minha parte Não tem o que fazer É um bando de mula Sem patente Tem uns caras que não tem nem patente Tá ligado? Então deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou E fui, véi Tchau 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 Tchau